É, meus amigos, e Bruno Gaga não gostou nada por ter sido Felipe Araújo e não... A galera tá falando agora pra mim, é Felipe Araújo, kkkk, Bruno Gaga vai chorar. Ai, rapaz, não foi o Pabllo Vittar, vai ser o Felipão. O Felipão, na sua braba, já tá cantando, então vamos ver a introdução do Felipão, cara. É engraçado que o Bruno Gaga tava esperando Cunha, Garras e Dentes esse show do Pabllo Vittar, velho. Ou da Pabllo Vittar, né? Se eu falar do Pabllo, me cancela. No ano passado eu falei olhinho da quebrada, e o pessoal quis me meter porrada no meu Instagram. Mas enfim, vou falar da Pabllo pra não ter problema, mas o substantivo é masculino, tá? Enfim, vamos pra mais um vídeo, cara, se liga nessa. Atenção, esqueci o que é isso. Prevê, 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 chamando aqui no ponto, chamando aqui no ponto. Felipe, meu bebê, aaaah! Eu vou para o outro. É, meus amigos, o Felipe Gaga vai ter que esperar até semana que vem. Isso tomando por base que ele fique aí no BBB, né, cara? Não se sabe se ele vai durar até semana que vem. Tomando por base que suponhamos, supunhetamos aqui que semana que vem tem show da Pabllo Vittar, cara. Vamos ver, né, cara? Vamos ver, cara. Eu acho que Pabllo Vittar não vai tão cedo pro BBB, cara. Ainda tem muita gente ainda, né, pra passar antes. Pode acontecer, mas eu acho que tem muita gente. Pô, cara, para mim, os melhores shows foram do Skank, porque Skank eu sou fã, meu, de carteirinha, fã 100%. Ó, muito tempo, desde criança eu gosto de escutar Skank. E aí teve o show da Cimaria hoje e vou assistir agora o showzinho do Felipe Araújo e julgo pra vocês quem fica em terceiro lugar. O show da Anitta foi meio fraquinho, né, pá, ela tava esquecendo a letra, tava igual eu meio mamado ali pra cantar, né, tava meio alterado. E aí eu tô tudo errado, igual eu, fazendo o vídeo tudo errado aqui, porque eu tô meio, ó... Enfim, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like. Volto mais tarde com mais vídeo, gente. É nóis. Tchau.